A gente tá com um baixinho que eu ia estar jogando com o Tablo E hoje é dia 3... 3 de Janeiro 3 de Janeiro 3 de Janeiro e finalmente a gente achou o jogo que ele queria Desde o aniversário dele a gente tá procurando esse jogo E hoje no Shopping Taquera a gente achou Na Twister Games E aí a gente comprou o jogo pra ele A gente vai fazer uma surpresa A gente já gravou o Miguel Ítalo A gente vai ver como que ele vai fazer essa surpresa pra ele Pra lá Vamos bolar Vamos bolar, vamos ver O jogo não, o jogo não dá porque tem que instalar o jogo O jogo vai fazer esse espaço Que falado Fique quieto Cala a boca Cala a boca É um cão, é um cão, é um cão, é um cão. Então galera, a gente foi lá no Shop Taquera E eu fui lá no Extra Comprar um monim que só tinha lá Que a gente A gente tá gostando muito desse monim E só tinha lá o de gengibre Que eu queria tomar Com cerveja isso aqui, gengibre com cerveja E o whisky, pra ver se fica bom E aí a gente foi lá buscar o monim E aí o Enzo sabe que a gente foi buscar o monim E aí eu vou falar assim pro Enzo Ó Enzo, vem ver o que a gente conseguiu Achar no Shop Taquera Ele vai vir e eu vou falar assim, ó, monim de gengibre E aí depois de um tempo Ele vai ficar com cara de bocó Tipo, ai, grandes coisas É um monim de gengibre Eu vou falar assim, ó, mas é o que a gente achou também Aí eu mostro junto, o que você acha Vai ficar legal? Melhor do que pôr na árvore de Natal Porque a gente não acredita mais com o papai não Então vamos lá Tá aqui Meu Deus do céu Tá mais emocionado que tudo Pode chamar O Enzo Vem aqui, ó, o que foi Você viu o que a gente achou no Shop Taquera? Viu? Monim de gengibre E esse joguinho aqui, Enzo Lego Orgis É sério, você viu? Monim de gengibre Vem cá, vê Você viu o outro que tinha também? Vem cá, vê De laranja, Amor De laranja Enzo Ai, que pena 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 O Deus, a mãe que te deu Foi o Arthur que te deu Foi o Arthur, dá um abraço no Arthur, dá um abraço no Arthur Foi o leite que acabou Foi o Miguel, o Miguel Vai lá abraçar o Miguel Foi a Evelyn, foi a Evelyn Gostou? Ficou feliz? Será que depois de dois tinha o que a dois? Demorou, mas encontramos, hein? Não pode arranhar, hein? O que foi, amor? É de dois! É de dois! Já sei, a Evelyn comemorou isso aqui, ó! Ih, bosta louca! Bosta louca! Quando tiver salada, vai gravar! Olê, 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 olê! Olê, 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 olê! Quando tiver salada, vai vir, tá bom? Tá! Olha a bagunça que tem o quarto deles! Olê, 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 olê! Gravei aqui, ó! Que malucão você, né? Seus amigos fazendo isso! É a minha liberdade! E eu vou! E eu vou! Conseguiram? Eu consegui! Eu sou o mestre! Eu sou o mestre! Será que me aceita que eu ouço? Eu sou o mestre! Para, Miguel! Eu consegui aqui, ó! Depois de uma hora tentando colocar o jogo... Eu falei que depois de tantas tentativas veio um grande sucesso! Falta 10 minutos! É isso aí, galera! Deja lá! Vamos! É, Miguel! Vamos! Vamos! E a Emily fazendo... Não, Miguel! Eu só quero pegar minhas fraldas! Ei, Emily! Vem pra cá com suas fraldas, menina! Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui! Eu adorei a surpresa do jogo! Só que o Arthur vai aprender ainda a jogar, né? Meu controle tá mexendo na vontade do bote! Você tem que aprender a jogar ainda, né? É! Tem que conseguir os personagens! Tem que conseguir os personagens! É um jogo longo, né? Então, galera, se você assinou até aqui, deem seu like! Se inscreva no canal! Ativa o sininho! Não! Compartilha! Fala, Miguel! Ativa o sininho! Ativa o sininho! Compartilha! E... Tchau! Uhul! Dá tchau, Miguel! Tchau! Tchau, galerinha! Fui! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.